Leandro Damião, pela direita o cruzamento, toque! Levantou a cabeça o Leandro Damião Antecipação, fechou por ali também o Michael Silva Vamos dar uma olhada por esse ângulo aí, ó Perna esquerda na bola, Damião sobe com esta! Gol do Inter! Que começo do Internacional! Alessandro, cabeçada do Vitor Cuesta Defesa parcial do Luiz No rebote ninguém apareceu O argentino mandou pra rede pra ampliar a vantagem É, o jogo é muito corrido desde o primeiro tempo Lançamento do Camilo Vai ficar de frente pra fazer o gol! Gol! Gol do Internacional! Carlos! A zaga do Cristiúma parou, é o lance pra gente conferir O Cristiúma ficou reclamando do impedimento do Carlos Carlos Eduardo Lino Pra gente conferir posicionamento Mas o lançamento do Camilo é o famoso Para tudo, sai do estádio e paga o ingresso de novo Para a rede do Cristiúma Olha a festa do Carlos!